Olá, hoje eu decidi gravar um vídeo sobre coisas baratinhas que eu compro no supermercado aqui, perto da minha cidade. A gente sabe que a inflação ela subiu um pouco, o salário mínimo infelizmente subiu muito pouco. E eu queria fazer esse vídeo para fazer uma comparação do preço das coisas, coisas assim de 1 real, de 2 reais, principalmente guloseimas, da minha cidade para a cidade de vocês. Aqui eu trouxe algumas coisas que eu compro no supermercado aqui perto, que eu acho que são bem baratas, comparado com supermercados e que eu vejo também em outros lugares, do sul-deste do país. Eu queria começar com esse aqui que é o mais conhecido, o Guaravita. Eu queria perguntar para vocês quanto é que custa esse copinho de Guaravita na cidade de vocês. Mas, para quem mora no sul-deste do Brasil, sabe muito bem o que é isso aqui. Eu, antes de me mudar para cá, eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, eu nunca tinha tomado, mas depois que eu vim eu fiquei viciado nisso aqui, eu não paro mais de tomar esse negócio. Eu me sinto até culpado. Aqui na minha cidade, se eu encontro ele, por exemplo, no supermercado bem barato, ele está a 75 centavos, esse copinho aqui. Além desses, também tem de outros, outros de outra marca, mas é a mesma coisa, que é tipo um refresco de Guaraná. Está a 75 centavos, entendeu? Se você paga 2,50 nisso aqui, pô, estão te assaltando se nem está vendo. Outro que eu queria falar é sobre esse bem aqui. Esse aqui é um achocolatado, o nome dele é Triângulo. O todinho, ele está custando uns 3 reais, então acho que não vale a pena mais tomar todinho. Eu comprei esse achocolatado aqui, eu gostei bastante. A gente sabe que esses achocolatados, eles não têm muita diferença, né, no sabor, na fabricação. Essa caixinha aqui custou 99 centavos, eu acho que vale muito a pena. Se tiver essa marca de achocolatado na cidade de vocês, eu aconselho vocês comprarem, porque não está mais valendo a pena comprar todinho que está 3,50. E eu também achei aquela caixinha de Nescau, ela estava 1,20 nesse mesmo mercadinho que eu estava comprando. Só que praticamente não mudou quase nada o sabor, entendeu? Então eu achei que essa aqui valia mais a pena. Eu gostei bastante dessa aqui e aconselho. Outra coisa, que isso aqui é muito conhecido dos brasileiros, a gente conhece bastante isso aqui. Isso aqui é uma garrafinha de doli, né, do Guaraná. Todo mundo já deve ter tomado esse Guaraná na vida. Impressionantemente, eu comecei a tomar isso aqui quando vim para o Sudeste. Não sei se vim de doli no Norte, porque eu sou do Pará, né. Então, eu acho que nunca eu tomei doli lá na minha terra natal, só quando eu vim para cá. E essa garrafinha aqui custou cerca de R$1,13. Então, eu achei muito vantajoso que são 350ml, porque você paga numa garrafinha, uma latinha de Guaraná, que hoje deve estar uns 4, 4,50, você paga R$1 numa garrafinha de doli, que a gente sabe que é praticamente a mesma coisa. A gente sabe que a marca muda, né, mas a maioria das vezes é tudo a mesma coisa, tudo não presta, né. Você sabe que não faz bem, mas é muito gostoso, muito bom e não faz muita diferença. Eu gosto muito de doli. Mas uma coisa que é interessante, por exemplo, tem aquelas mini garrafinhas de Guaraná, que são mais ou menos desse tamanho aqui. Tem gente que compra e tudo mais, vende por aí. Deve estar custando, por exemplo, o preço que mostra bem aqui na tampinha é R$0,99. Mas a gente fala no estabelecimento, quanto é que tá o negócio? Tá R$2,00, tá R$3,00. Não, tem estabelecimento que você compra por R$2,00, entendeu? Mas no mercadinho que eu comprei, tinha também dessa garrafinha que eu tô falando, mas tava R$0,99. Só que quando eu vi esse dólar aqui enorme, de R$1,00, eu achei mais vantajoso comprar. Eu achei mais vantajoso comprar. E vamos combinar. Se uma latinha daquela tem uns 237ml de refrigerante, no supermercado que eu fui, você compra um refrigerante de 2 litros por R$5,00. Então seria equivalente a você comprar... E se você comprar por R$1,00 uma latinha daquela, uma garrafinha daquela, que tem esses 237ml, digamos que você comprar por R$5,00 ou R$6,00, gastar R$5,00 ou R$6,00 nisso, você vai ter cerca de 1 litro e 300ml de refrigerante. Então, às vezes, quando você quer tomar, por exemplo, eu já cometi muito erro de querer comprar um monte de garrafinha daquelas garrafinhas. Eu não vou comprar logo um refrigerante de 1 litro grandão. Mas eu acho que é por marra mesmo, que eu acho mais legal pra eu poder ficar abrindo a garrafinha e tomar. Acho que é por causa disso. E porque são pequenas, né? Por exemplo, quando eu vou viajar, eu gosto de comprar e elas... Dá pra você colocar mais fácil dentro de uma mochila. Pra não ficar comprando em aeroporto, em rodoviária ou o que for. Então, gente, é isso. Eu queria perguntar pra vocês. Quando que tá custando essas coisinhas aqui na cidade de vocês? Queria fazer uma comparação de preços pra saber se aqui tá alto ou tá baixo. Se a inflação aí tá alta ou tá baixa. Porque a minha cidade, ela tem um custo... Apesar de ser uma cidade no interior, ela tem um custo de vida mediano. Até um pouquinho que eu considero alto, né? Eu já fui em cidades que... Minha nossa, eu fiquei apaixonadas porque o salgado era 2 reais. Na cidade onde eu moro, isso não existe mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam-se no canal. Que vocês possam comentar aí mais coisas. E é isso. Valeu!